Vamos lá, espelho mágico de Fabiola Ruypert. Pega o espelho, Fabiola. Liga, liga. Espelho, espelho meu. Existe alguém mais fofoqueira que Fabiola Ruypert. É o olho. Olha o olho, que olhão. Olha que olhão. Ah, com o olho, Gil. Olha que olhão bonito. Quem é? Joelma. Que Joelma. Quem é a odiosa que quebrou a perna e mesmo assim resolveu ir pra avenida. Levar até um balde de gelo pra ela ficar colocando a perna lá. Caramba. Mas não deu certo e ela saiu da avenida direto pro... Pro hospital. Pro hospital. Quem é, Fabiola? Quem? Sabe quem é? Quem? 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 Vocês estão vendo só o olho, mas eu vou falar quem é. A Luciana Gimenez, ela sofreu um acidente esquiando, quebrou a perna, galinha o pé também, foi pro... E mesmo assim ela foi pro carnaval, curtiu o carnaval lá no Rio de Janeiro. Dá uma olhada, ela com o gelo no pé, no camarote. Ela ficou ali com um balde de gelo ali no pé. Só que é o seguinte, eu fiquei sabendo que depois disso ela precisou sair carregada do camarote. E aí ela acabou postando foto no hospital, o segurança carregou a Luciana, porque ela viu... Ela saiu carregada? Saiu carregada porque aí ela viu que o pé não tava legal, começou a sentir dor ali. E começa a inchar, né? Aí começa a inchar, começa a inchar. E aí ela aposta depois disso aí, no carnaval, com gelo no pé, aí ela aparece tomando medicação na veia, porque ela teve que ser levada pro hospital. Só que agora tem mais uma novidade dessa história. Infelizmente ela vai ter que voltar a usar amuletas. Ela tinha sido liberada e vai ter que voltar a usar amuletas. Você sabe o que é isso aí? O médico fala assim, repouso. Ah, que nada. Eu sei como é que é. Eu sou forte. Eu não preciso de repouso. O médico fala assim, repouso. É, às vezes a gente obedece ao médico. O médico fala repouso. Sabe o que é isso aí? É vontade de aparecer, porque ela podia estar... A cirurgia dela foi super delicada, não tem necessidade. Você vê que ela botou? Ah, botou roupinha toda, mostrou no corpo. Ela para com isso. Tem um babá do namorado dela. Do namorado? É, acabei de postar a notinha lá no meu blog na R7. Vou contar aqui pra vocês. Eu fiquei sabendo aí que chegaram algumas coisas nos ouvidos da Luciana Gimenez, que o namorado dela tava muito soltinho lá no camarote em Salvador, porque ele foi e curtiu o carnaval em Salvador enquanto ela tava em casa de molho. Aí ela pegou e resolveu ir pro camarote do Rio. Ih, que ele tava muito soltinho lá, como se tivesse solteiro, viu? Bom, e atenção, teve mais gente com baldinho de gelo no camarote. Opa! Quem é o cantor? Quem? Quem? Mas é, pra tomar uísque? Eu não sei, eu não sei.